Olá, lesnáticos! Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o curso que eu tomo de cabeleireiro no Instituto Mix, tá? Gente, eu demorei a trazer esse vídeo, tá bom? Porque eu ainda tava ainda estudando como é que eu ia gravar, como é que eu ia falar. Eu recebi muitos comentários nos dois vídeos que eu soltei, de quando eu comecei a tomar o curso e os materiais que eu tinha comprado no primeiro módulo, certo? E assim, como é que eu posso dizer? E assim, gente, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, depende muito da instituição. O Instituto Mix, ele é espalhado em todo o Brasil. Posso ser que vocês peguem uma instituição que não é legal e possa ser que vocês peguem uma instituição como a minha, que é sensacional, tá? Tanto os professores, como coordenadores, como funcionários, certo? Eu, particularmente, eu amo o lugar que eu tomo o curso, certo? Mas antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre o Instituto Mix, sobre o meu curso de cabeleireiro, quando termina, que só Deus sabe, já se inscreveu nesse canal? Se inscreveu nesse canal, ativeu esse sininho, tá bom? Dá like aí, compartilha, chama as pessoas pra conhecer o canal da Lili, vai ter alguma coisa aqui que elas vão gostar, certo? E se você quer saber um pouquinho mais sobre a minha vida pessoal, o que eu faço no meu dia a dia, meu Instagram é esse aqui, Lili.bonita, e lá você vê a Agatha, você vê Lípio, pra quem tá preocupado com Lípio, Lípio tá ali na cama dormindo, né? Como sempre. Vê a Flock, né? E você vê aí um pouquinho aí da minha vidinha, tá certo? Então, vamos lá para o nosso videozinho, eu vou falar um pouquinho sobre o meu curso, tá bom? O que é que eu tô achando até agora, contando um pouquinho a minha experiência aí pra vocês. Bom, meus amores, a outra coisa, desculpa a voz, desculpa os funga-funga, porque eu tô com a rinite atacada e essa semana pra mim foi complicado. Agora que eu consegui respirar, conseguir falar direito, principalmente atacou rinite, atacou garganta, eu tô surda, não tô ouvindo direito, pra mim tudo tá baixo, sabe? Aquele som abafado, é neste nível, vou ficar com um pouquinho de funga-funga, mas o vídeo vai sair, tá? Eu tô pedindo desculpa antes. Então, vamos lá. Gente, eu comecei o meu curso em setembro de 2019, estamos em outubro de 2020, se passaram um ano e um mês, certo? E o curso, ele tem duração de 18 meses, tá? O meu curso, ele, ao todo, o curso, eu acho que dá mais ou menos 4 mil reais, pra começar assim. Mas como eu tive bastante desconto, eu pago de mensalidade 247. Se eu não me engano, meu curso ficou quase uns 3 mil conto, tá? E de mensalidade eu paguei 150. Por quê? Porque eu tive desconto, certo? Ninguém me indicou o curso, eu tava procurando um curso de cabeleireiro pra tomar, não queria tomar na embeleze, como aquela coisa. Tem muitas pessoas de como, quando eu fiz o vídeo falando do curso de cabeleireiro no Instituto Mix, muitas pessoas chegaram até a mim pra falar do Instituto. Que não presta, que é ruim, que não gostou, que se decepcionou e tudo. A mesma coisa que falaram comigo em relação à embeleze, certo? Só que a embeleze, eu já passei por experiências na embeleze, tá? No curso, que realmente eu fiz assim, não, eu não quero fazer na embeleze. E fora que na embeleze, um dos pacotes do meu curso, ele é de graça. E na embeleze, eu não sei agora, gente. Eu tô falando na época que eu comecei a pesquisar. Na embeleze, o de penteado e o de corte não tá incluindo no curso, é por fora, tá? Você paga por fora. E já no Instituto, não. Eu tenho tudo no curso, certo? Corte, colometria, penteado, tudo incluído no meu curso, tá bom? O curso é composto de três módulos. Eu não sei onde é que tá meu módulo um. E não vou procurar, eu só achei os dois módulos. Que é o módulo dois, que é transformação. E o módulo três, que é colometria, tá? E eu já estou no módulo três, que é colometria. O nosso último módulo é o de corte, que fica no módulo dois. É isso mesmo? Não. O de corte, acho que tá no módulo um. É, esse aqui é no módulo dois. O módulo um é o primeiro módulo que a gente recebe. Que é o de escovação, de como você analisar o cabelo. É, o módulo um, ele explica se são os primeiros módulos do curso. Os materiais necessários, né? Higiene, limpeza, de como você montar o seu salão, de como você administrar a postura. Então, o módulo um tem tudo isso aí, tá certo? E assim, materiais. Não tem jeito, meu amor, você tem que gastar, tá? Ah, Lili, mas o curso tinha que fornecer. Não, meu amor. Não, os materiais que a gente compra, eu, a princípio, não comprei secador e chapinha porque eu já tinha em casa. Mas agora eu tive que comprar uma chapinha porque... Porque a pessoa comprou uma réplica, tá? Já sabendo que não ia durar muito, não. Então agora eu tive que desemboçar. Eu não, né? Graças a Deus eu tenho uma mãe maravilhosa. E a gente aí dividiu meio a meio. Foi um presente meio a meio, né? Então agora eu tive que desemboçar R$ 439,00 pra comprar uma prancha. Essa aqui é da MQ. Tem um mês que eu comprei. Vou botar meus módulos aqui atrás. Tem um mês que eu comprei. Não tem jeito, tá? Eu vou contar minha experiência e eu espero que ajude todas vocês. Gente, vai tomar curso de cabineiro? Vai trabalhar com isso? Invista. Invista pra depois você não ter que gastar um dinheiro desnecessário, tá? E a gente só aprende na prática. Então, por muitas vezes eu comprei réplica por não querer investir a mais, certo? E agora eu tive que realmente investir. A minha última prancha foi a Optio 3000. Tem vídeo no canal dela pra vocês que é uma réplica da Babyliss, tá? E da Optio. E, gente, no começo tava ótimo, maravilhoso, mas de um tempo pra cá eu realmente precisei comprar uma outra prancha. Então eu tive que desemboçar agora R$ 439,00 por essa prancha da MQ Profissional Titânio. Se vocês quiserem eu faço resenha dela pra vocês, tá bom? Então, assim, se vocês vão trabalhar com isso, invista. Secador bom, secador potente, prancha profissional, tá? Pra depois você não ter que fazer acontecer isso que aconteceu comigo. Os primeiros materiais que você compra é secador, prancha, escova, que são caras realmente, tá? O que é mais caro na lista é secador, prancha e escova. E os outros materiais básicos, que é com buca, luva, máscara, pente e tudo, que são os básicos que a gente vai usar pra trabalhar. Então, esses materiais que a gente compra é pra gente mesmo. A única coisa que eu não me conformo, de jeito nenhum, tá? É dar R$ 130,00, R$ 130,00 não, R$ 150,00 numa cabeça de boneca pra eu cortar o cabelo dela. Isso eu não me conformo. Isso aí é parte pra frente do módulo 3, tá, gente? Bom, primeiro modo, escovação, atendimento, isso e isso aqui no outro. Segundo modo, modo de transformação, tá? Esse modo de transformação você não vai comprar nada, porque você já comprou tudo. No modo de transformação, que é o módulo 2, a gente tem um mês em todos os módulos. A gente tem um mês de aula teórica, tá? Aonde eu extraio tudo que eu quero da minha linda e maravilhosa professora Ruth. Né? Rutinha pega mal com a gente porque eu extraio o mesmo dela. Né? Vou no fundo. Então, a gente tem um mês de aulas teóricas de transformação, que inclui guarnidina, amônia, progressiva, selagem, botox, permanente, e aí vai. Temos um mês todinho de um mês a um mês e meio, todinho de aula teórica. E depois a gente passa para as aulas práticas. Aula prática com o modelo. O curso, o Instituto Mix, o legal dele, é que eles fornecem, ele tem uma cartela de modelos. Então, a gente não precisa se preocupar com o modelo, a não ser agora. Agora o prefeito sacaneou, então a gente tem que estar se preocupando com o modelo. Então, o modo de transformação. E agora eu entrei no modo de colometria, tá? Tô brincando de tinta guache. Por quê? Porque estamos em aula teórica. E como eu falei a vocês, não é a instituição que faz o aluno. É o aluno que faz a instituição. Então, se você é daquele aluno que fica esperando o próximo perguntar o que é a tua dúvida, é claro que você vai achar que a instituição não presta. Se você é daquela pessoa que fica esperando a professora adivinhar o que você está com dúvida, você vai achar que realmente a instituição não presta. Então, em toda aula teórica, até na aula prática, meu amor, eu encho o saco da minha professora. E ela me responde, tira minhas dúvidas. E isso serve para ajudar o coleguinha ali que está com vergonha de perguntar, tá? No modo de transformação, eu não comprei material nenhum. No do colometria agora, que eu comprei material, que foi toca de silicone para as luzes, papel alumínio, foi pente para mechas, praqueta. Então, tudo que envolve a parte de pintura, de luz, a gente comprou o material, tá? No primeiro modo, se eu não me engano, eu gastei R$250,00 de material, mas como eu falei a vocês, as escovas foram mais caras. No terceiro modo agora, que é colometria, eu gastei, eu acho que uns R$100,00, R$80,00 nessa brincadeira. Acho que não. Acho que eu gastei uns R$60,00, porque só a toca para luzes, eu paguei R$22,00. Então, acho que eu gastei uns R$60,00 nessa brincadeira, né? E o meu próximo modo, depois de colometria, que eu acho que é daqui mais ou menos a dois meses, é penteado. E para fechar o pacote aí, é o de corte. E, gente, já era para eu ter comprado essa cabeça dessa boneca, ó. Mas aí eu fui adiando, fui adiando, porque eu comecei a montar o meu salão. E o legal é esse, você começa a tomar o curso e se você quiser, você já começa a trabalhar. Então, eu fui montar o meu salão primeiro para depois comprar os materiais que são tesouras, máquina de cortar cabelo e a cabeça da bendita boneca, né? Que eu procurando no Mercado Livre, eu achei mais em conta comprar do que comprar por aqui para o Salvador. Gente, a cabeça de boneca tem que ser 70% cabelo humano, meio a meio. E na loja aqui, em Salvador, custa 300 reais. Eu já não quero dar 180 para cortar o cabelo dela, imagina 300. Então, eu vou comprar no Mercado Livre. Eu ainda estou pesquisando ainda essa bendita cabeça, porque eu ainda tenho tesouras e máquina de corte para cortar. Depois do meu modo de colometria, vai entrar o modo de penteado. Então, eu já tenho que estar com a boneca na mão. Então, a prioridade agora é comprar a boneca agora no final do mês. E depois, veio o de corte. Gente, meu curso em duração de 18 meses, certo? E eu posso dizer a vocês, eu estou amando a instituição. Pelo menos a minha, que é a dos mares. A gente teve um recesso, como eu falei a vocês, o meu curso era para terminar agora, no final do ano. Só que aí, a gente teve o recesso da pandemia. Ficamos quatro meses sem ir para o curso e agora retornamos. E o legal é que eu não paguei durante os quatro meses. Eu voltei a pagar o meu curso agora, tá? Quando retornou as aulas. Isso foi uma opção minha, certo? E que o Instituto Mix aceitou. Então, eu voltei a pagar novamente agora no mesmo valor que eu pagava antes de R$247,00 as minhas mensalidades, certo? A gente ficou quatro meses parada por causa da pandemia. E quando a gente voltou, o ruim só foi o baque em relação ao modelo. O prefeito determinou que a gente tem que levar alguém do nosso convívio. Então, o Instituto Mix não pode mais oferecer as modelos deles para a gente. A gente tem que levar uma amiga, uma irmã, uma mãe, um primo. Gente do nosso convívio, tá? Por causa da Covid, né? Então, foi a única coisa que mudou. A única coisa que atrapalhou um pouquinho aí a sequência do curso. Porque, gente, eu moro em Cajazeiras. De Cajazeiras, para onde é o meu curso, eu gasto uma hora para chegar lá, né? Dizendo assim, eu pego dois ônibus quando eu não consigo pegar direto. Então, para eu levar uma modelo, né? Eu tenho que pagar o Uber. E nessa brincadeira, eu gasto 60 reais de Uber. Então, não dá certo, tá? Então, tá complicado um pouquinho. Ainda bem que eu tenho uma amiga que topa as maluquices. A gente vai lá e faz, né? Mas é a única coisa que está complicando agora em relação ao curso só essa parte. Porque a gente tem que levar a gente do nosso convívio. E como eu estou agora na aula de colometria, vamos ter aula teórica aí durante mais ou menos um mês e 15 dias. Não vamos entrar em aula prática agora. Então, a gente está mais tranquila, né? Mas eu quero dizer a vocês, quem faz a instituição é os alunos. Eu gosto muito do meu curso. Eu gosto muito das pessoas que estão lá, certo? Inclusive, minha professora é o máximo, tá? O pessoal que trabalha lá no financeiro, na recepção, são maravilhosos. Gosto bastante. É o investimento alto? Sim, é o investimento alto. Mas o investimento para a vida toda foi o que eu escolhi para trabalhar, que foi cabeleireiro, certo? E tem que investir, meu amor. Não tem jeito. Se você for abrir um restaurante, você tem que investir. Então, não adianta você chegar assim, ah, mas o material é muito caro. Sim, meu amor. O material é caro. Se eu tivesse que abrir um restaurante, eu ia ter que montar esse restaurante. Freezer, panelas, fogão, utensílios, pratos. Imagine quanto é que eu ia gastar. Eu não vou dizer assim, ah, eu vou montar um restaurante e não vou comprar material. Meus clientes vão comer aonde? Eu vou cozinhar aonde? Então, ah, eu vou tomar um curso de cabeleireiro, mas como é que eu vou comprar? Os materiais é muito caro. Não entendo. Não entendo. Sinceramente, não entendo. Você tem que investir e não caia na besteira de fazer como eu fiz, de estar comprando réplica, tá? E não investir logo na prancha. O que você deve investir realmente, que é mais caro, são as escovas e principalmente a prancha, porque é uma prancha para alisamento. Onde você vai fazer progressiva, selagem, botox, e você precisa realmente de uma prancha boa. O meu secador é o secador da Taif. E, gente, o meu secador tem 10 anos. Minha mãe me deu de presente. Vai fazer 10 anos esse secador. Eu estou com ele aí até hoje, tá? Eu ganhei um kit de secador, que foi o da Mundial, o Rose Gold, mas eu uso para casa, eu não uso no salão. Mas raramente eu usar o secador da Mundial no salão, porque a potência dele é fraca. Mas meu secador está aí, da Taif, 10 anos já, funcionando com uma beleza. Mas eu preciso comprar outro. Mas como eu investi agora na prancha, eu não vou poder comprar. Então, invista em produtos bons, em equipamentos bons, tá? Invista no seu futuro. E não pense que, ah, porque eu tenho que investir, porque é caro, eu vou desistir. Não, meu amor. Começou, termine. Tá? Se você começou uma coisa, peça orientação a Deus e termine. Por mais que a dificuldade esteja aí, termine o que você começou, porque é o seu futuro que está em jogo e não vá na onda de ninguém, tá? Então é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, dê like aí, compartilha o vídeo. E eu já fui. Tchau!